Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vou te ensinar a fortalecer a sua amizade com o seu gato. Antes de tudo, você e seu gato são amigos, independente da espécie, da condição e do papel de mãe e de pai, filho peludo. O que une vocês é a amizade e os laços de amor. Como qualquer ligação emocional, esta precisa ser cultivada. Então, vamos citar uma lista aqui de 5 atitudes que podem ajudar você e seu melhor amigo de quatro patas a ficarem mais próximos. 1. Elabore ambientes para vocês dois. Se ele gosta de ficar na sua mesa do computador, faça com que ela seja dele também. Coloque uma caminha em cima dela, fixe um nicho na parede. E se ele gosta de ficar na sacada tomando sol com você ou olhando a rua na janela ao seu lado, coloque uma prateleira para ele. Aqui no canal temos vários vídeos ensinando a fazer isso. Se ele gosta de ficar embaixo da sua cadeira, faça uma rede. Se ele gosta de assistir TV, leve a coberta dele para o sofá. Assim, a casa deixa de ser só sua e se torna um ambiente agradável para vocês dois. Se você está aqui assistindo este vídeo, é porque já está fazendo isso e sabe o quanto é importante. Somos de espécies diferentes e precisamos entender as necessidades específicas deles, para tratá-los e respeitá-los pelos que eles são. Converse com o seu veterinário, estude todos os encantos e mistérios do universo felino. Assim, você encantará também com a mini oncinha que divide a casa com você. 3. Melhore a comunicação Aprenda a ler a linguagem dele, o que ele quer dizer com cada postura, atitude, olhar e vocalização. E ensine um pouco da sua linguagem para ele. Gatos naturalmente sabem ler as nossas emoções e muito melhor do que nós sabemos ler a deles. O que não significa que ele não possa gostar de aprender algumas palavras do nosso linguajar também. Como vem aqui, vou deitar, já volto, espera, sachê, fome, petisco, ratinho, brinquedo e etc. E essas palavras não precisam ser necessariamente vocalizadas. Você pode criar um gesto para cada uma delas, o que é muito mais natural para eles. Que já observa tudo o que você faz, mesmo que você não perceba. 4. Conheça o seu gato Entenda quem é o seu gato e por que ele faz o que faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. Observe seus gestos, sua rotina, suas manias, seus medos, suas interações com as outras criaturas e objetos. Suas particularidades e respeite a personalidade dele. Alguns peludos não se sentem confortáveis no colo. Alguns preferem ficar em ambientes altos. Outros preferem os quartos. Outros preferem as quatro patas no nível do chão. E sempre existem aqueles que tem dificuldades em superar traumas passados. Principalmente se sofreram crueldades nas ruas resgatados. E precisam da paciência de toda a família. Como qualquer amizade entre quaisquer espécies. É necessário ter compreensão, respeito e aceitação do gato como ele é. E isso acontece a partir do conhecimento e observação. 5. Façam coisas juntos. Brinquem, relaxem no sofá, ouçam música, façam massagem, criem quebra-cabeças, contemplem a paisagem pela janela. Nada melhor do que passar um tempo com quem amamos. É o que grandes amigos fazem, não é mesmo? Dedique um tempinho para o seu peludo todos os dias. Você pode achar vários vídeos aqui no canal falando disso, ok? Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo, dicas pets do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente para você. Se você ama o nosso canal e curte os nossos vídeos, deixe um likezinho positivo aqui para nos ajudar e compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais para nos ajudar. Faça sua inscrição e venha fazer parte da nossa grande família. Aqui você encontra vídeo todos os dias. Se você já é inscrito, indique o nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.